O gol foi mais rápido que a própria Câmara. Como é que é possível? Nem consegui filmar-nos. O gol foi mais rápido que o gol foi mais rápido. O gol foi mais rápido que o gol foi mais rápido. O gol foi mais rápido que o gol foi mais rápido que o gol foi mais rápido. O gol foi mais rápido que o gol foi mais rápido. O gol foi mais rápido que o gol foi mais rápido. O gol foi mais rápido que o gol foi mais rápido que o gol foi mais rápido. O gol foi mais rápido que o gol foi mais rápido que o gol foi mais rápido. O gol foi mais rápido que o gol foi mais rápido. O gol foi mais rápido que o gol foi mais rápido. O gol foi mais rápido que o gol foi mais rápido. O gol foi mais rápido que o gol foi mais rápido que o gol foi mais rápido. O gol foi mais rápido que o gol foi mais rápido que o gol foi mais rápido. O gol foi mais rápido que o gol foi mais rápido que o gol foi mais rápido. O gol foi mais rápido que o gol foi mais rápido que o gol foi mais rápido. O gol foi mais rápido que o gol foi mais rápido que o gol foi mais rápido. O gol foi mais rápido que o gol foi mais rápido que o gol foi mais rápido. O gol foi mais rápido que o gol foi mais rápido que o gol foi mais rápido. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite! 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 Aplausos 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 Aplausos